Leitura do dia 20 de maio Primeiro livro das crônicas, capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 21 E deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre com as suas casarias e as suas tesourarias E os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo a saber Dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor Para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas E das turmas dos sacerdotes e dos levitas e de toda obra do ministério da casa do Senhor E de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor O ouro deu segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério Também a prata por peso para todos os utensílios de prata Para todos os utensílios de cada espécie de serviço E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro Segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias Também para os castiçais de prata Segundo o peso do castiçal e as suas candeias Segundo o uso de cada castiçal Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição Para cada mesa como também a prata para as mesas de prata E ouro puro para os garfos e para as bacias e para as escudelas Para as taças de ouro para cada taça seu peso Como também para as taças de prata para cada taça seu peso E para o altar do incenso ouro purificado por seu peso Como também o ouro para o modelo do carro A saber dos querubins que haviam de estender as asas E cobrir a arca do conserto do Senhor Tudo isso Disse Davi por escrito Me deram a entender por mandado do Senhor A saber todas as obras deste risco E disse Davi a Salomão seu filho Esforça-te e tem bom ânimo E faze a obra Não temas nem te apavores Porque o Senhor Deus, meu Deus Há de ser contigo Não te deixará Nem te desamparará Até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor E eis que aí tens as turmas Dos sacerdotes e dos levitas Para todo o ministério da casa de Deus Estão também contigo para toda a obra Voluntários com sabedoria De toda espécie Para todo o ministério Como também todos os príncipes E todo o povo Para todos os teus mandados Salmo 104 Autor Anônimo Bendize, ó minha alma, o Senhor Senhor Deus meu Tu és Magnificentíssimo Estás vestido de glória e de majestade Ele cobra-se de luz como de uma veste Estende os céus como uma cortina Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras Faz das nuvens o seu carro E anda sobre as asas do vento Faz dos ventos seus mensageiros Dos seus ministros um fogo abrasador Lançou os fundamentos da terra Para que não vacile em tempo algum Tu a cobriste com o abismo Como com uma veste As águas estavam sobre os montes A tua repreensão fugiram A voz do teu trovão se apressaram Subiram aos montes Desceram aos vales Até o lugar que para elas fundaste Limite lhes traçaste Que não ultrapassarão Para que não tornem mais a cobrir a terra Tu que nos vales fazes rebentar Nascentes que correm entre os montes Dão de beber a todos os animais do campo Os jumentos monteses Matam com elas a sua sede Junto delas habitam as aves do céu Cantando entre os ramos Ele rega os montes Desde as suas câmaras A terra farta-se do fruto Das suas obras Ele faz crescer a erva Para os animais e a verdura Para o serviço do homem Para que tire da terra o alimento E o vinho que alegra o seu coração Ele faz reluzir o seu rosto Com o azeite e o pão E o vinho que alegra o seu coração Ele faz reluzir o seu rosto Com o azeite e o pão Que fortalece o seu coração Satisfazem-se as árvores do Senhor Os cedros do Líbano Que ele plantou Onde as aves se aninham Quanto a cegonha A sua casa é nas faias Os altos montes São um refúgio Para as cabras monteses E as rochas Para os coelhos Designou a lua Para as estações O sol Conhece o seu ocaso Ordenas a escuridão E faz-se noite Na qual saem Todos os animais da selva Os leõezinhos Bramam pela presa E de Deus buscam O seu sustento Nasce o sol E logo se recolhem E se deitam Nos seus covis Então Sai o homem Para a sua lida E para o seu trabalho Até a tarde Ó Senhor Quão variadas são As tuas obras Todas as coisas Fizeste com sabedoria Cheia está a terra Das tuas riquezas Tal é este vasto E espaçoso mar Onde se movem seres Inumeráveis Animais pequenos E grandes Ali passam Os navios E o leviatã Que formaste Para nele folgar Todos esperam De ti Que lhes dês O seu sustento Em tempo Oportuno Dando-lhe-o tu Eles O recolhem Abres a tua mão E enchem-se De bens Escondes o teu rosto E ficam perturbados Se lhes tiras A respiração Morrem E voltam Ao próprio pó Envias o teu espírito E são criados E assim Renovas A face Da terra A glória Do Senhor Seja para sempre Alegre-se O Senhor Em suas obras Olhando ele Para a terra Ela treme Tocando nos montes Logo Fumegam Cantarei Ao Senhor Enquanto eu viver Cantarei Louvores Ao meu Deus Enquanto existir A minha meditação A seu respeito Será suave Eu me alegrarei No Senhor Desapareçam Da terra Os pecadores E os ímpios Não sejam mais Bendize Oh minha alma Ao Senhor Louvai Ao Senhor Que salmo lindo Lindos de salmo Salmo número 124 Autoria do rei Davi Se não fora O Senhor Que esteve Ao nosso lado Ora Diga a Israel Se não fora O Senhor Que esteve Ao nosso lado Quando os homens Se levantaram Contra nós Eles então Nos teriam Engolido Vivos Quando a sua ira Se acendeu Contra nós Então As águas Teriam Transbordado Sobre nós E a corrente Teria passado Sobre a nossa alma Então As águas Altivas Teriam passado Sobre a nossa Alma Bendito seja O Senhor Que não nos deu Por presa Aos seus dentes A nossa alma Escapou Como um pássaro Do laço Dos passarinheiros O laço Quebrou-se E nós Escapamos O nosso socorro Está Em o nome Do Senhor Que fez O céu E a terra Salmo Número 133 Autoria Do rei Davi Oh Quão bom E quão suave É Que os irmãos Vivam Em união É como Óleo Precioso Sobre a cabeça Que desce Sobre a barba A barba De Arão E que desce A orla Das suas vestes Como o orvalho Do irmão Que desce Sobre os montes De Sião Porque ali O Senhor Ordena A bênção E a vida Para sempre Salmo Número 86 Autoria Do rei Davi Inclina Senhor Os teus Ouvidos E ouve-me Porque estou Necessitado E aflito Guarda Minha alma Pois sou Santo Ó Deus Meu Salva o teu Servo Que em ti Confia Tem misericórdia De mim Ó Senhor Pois a ti Clamo Todo dia Alegra A alma Do teu Servo Pois a ti Senhor Levanto A minha Alma Pois tu Senhor És bom E pronto A perdoar E abundante Em benignidade Para com todos Os que te invocam Dá ouvidos Senhor A minha Oração E atende A voz Das minhas Súplicas No dia Da minha Angústia Clamarei A ti Porquanto Me respondes Entre os Deuses Não há Semelhante A ti Senhor Nem há Obras Como as Tuas Todas As nações Que fizeste Virão E se Prostrarão Perante A tua Face Senhor E glorificarão O teu Nome Porque tu És grande E operas Maravilhas Só tu És Deus Ensina-me Senhor O teu Caminho E andarei Na tua Verdade Une O meu Coração Ao temor Do teu Nome Louvar-te Eis Senhor Deus Meu Com todo O meu Coração E glorificarei O teu Nome Para sempre Pois Grande É a tua Misericórdia Para comigo E livraste A minha Alma Do mais Profundo Da sepultura Ó Deus Os Soberbos Se levantaram Contra mim E as Assembleias Dos Tiranos Procuraram A minha Morte E não Te puseram Perante Os Seus Olhos Mas Tu Senhor És um Deus Cheio De compaixão E piedoso E sofredor E grande Em benignidade E em verdade Volta-te Para mim E tem misericórdia De mim Dá a tua Fortaleza Ao teu Servo E salva Ao filho Da tua Serva Mostra-me Um sinal Para bem Para que O vejam Aqueles Que me Aborrecem E se Confundam Quando Tu Senhor Me ajudares E consolares Primeiro Livro Das Crônicas Capítulo 29 Do Versículo 1 Ao Versículo 11 Disse mais O rei Davi A toda Congregação Salomão Meu filho O único A quem Deus escolheu É ainda Moço E Terro E esta Obra É grande Porque Não é Palácio Para homem Senão Para o Senhor Deus Eu Pois Com todas As minhas Forças Já tenho Preparado Para a casa Do meu Deus Ouro Para as Obras De ouro E prata Para as De prata E cobre Para as De cobre E ferro Para as De ferro E madeira Para as De madeira E pedras Sardônicas E as De engaste E pedras De ornato E obra De embutido E toda Sorte De pedras Preciosas E pedras Marmórias Em abundância E ainda De minha Própria Vontade Para a Casa Do meu Deus O ouro E prata Particular Que tenho Demais Eu dou Para a Casa Do meu Deus Afora Tudo Quanto Tenho Preparado Para a Casa Do Santuário Três Mil Talentos De ouro Do ouro De ofir E sete Mil Talentos De prata Purificada Para cobrir As paredes Das casas E ouro Para os Objetos De ouro E prata Para os De prata E para toda Obra De mãos Artífices Quem pois Está disposto A encher A sua mão Para oferecer Hoje Voluntariamente Ao Senhor Então Os chefes Dos pais E os príncipes Das tribos De Israel E os capitães Dos milhares E das centenas E até Os capitães Da obra Do rei Voluntariamente Contribuíram E deram Para o serviço Da casa De Deus Cinco mil Talentos De ouro E dez mil Dracmas E dez mil Talentos De prata E dezoito mil Talentos De cobre E cem mil Talentos De ferro E os que se acharam Com pedras Preciosas As deram Para o tesouro Da casa Do Senhor Na mão De Jeiel O Gersonita E o povo Em eternidade Em eternidade A leitura A leitura Do dia 20 de maio Eu espero você Na próxima gravação Continue ouvindo A leitura Da bíblia Em ordem Cronológica Por Neuza Baldin Que a benção De Deus Esteja sobre você E permaneça Em todos os dias Tchau